De volta, conversas cruzadas aqui na TV Com, hoje falando de segurança na Universidade Federal de Santa Catarina, assunto sempre bastante discutido, polêmico, enfim, e nem sempre com soluções no mesmo ritmo que nós gostaríamos de ter, por uma série de questões. Está falando de questões de legislação, questões burocráticas, enfim.